Oiê! Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma opção de alimento úmido para gatos. Dessa vez, essas latas aqui da MaxCat. Existem três sabores, então, salmão, carne e frango e atum e sardinha. Então, pelo que eu pesquisei, são só essas três variações, todas para gatos adultos. Não vi se tem para filhote ou outro assim, mas essas aqui são para gato adulto. E é um alimento completo, então, tu pode dar no lugar de uma refeição. Obviamente, sempre se isso for de acordo com as recomendações do teu veterinário, tá? Eu estou só mostrando uma opção aqui. Cabe a vocês a pesquisar, entrar em contato aí com o veterinário de confiança de vocês e testar com os gatinhos de vocês ver se funciona, ok? Estou só mostrando uma opção. Então, essas latinhas aqui, eu encontrei elas por R$5,20, R$5,50. É mais ou menos o valor que se encontra elas no mercado, tá? E é 280 gramas, então, vem bastante coisinha aqui dentro. Não é pequenininho, que os sachês normalmente é R$85, né? Isso daqui não, isso daqui é grandão. E isso daqui é em forma de patê, né? Não é pedacinhos. Pelo menos é o que diz aqui e é o que está na imagem. Veremos quando eu for abrir agora para dar para os gatinhos, ok? Então, deixa eu ler um pouquinho das recomendações, instruções aqui da embalagem. Depois vamos ver um pouco dos ingredientes de cada uma delas para ver mais ou menos aí o que tem nessas embalagens. Bom, aqui ele dá instruções, assim, de quanto dá para cada gato e tudo, mas, de novo, isso daí é muito particular de cada gato, eu não vou entrar nesse mérito, ok? Condições de conservação, conservar em local seco, fresco e arejado, longe do alcance de raios, salários e urex. Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 48 horas. Isso é uma coisa que eu acho bem complicada com alimentos para gato em geral, tá? Eu tive pouca experiência com isso, mas sempre que eu deixei uma latinha, assim, aberta na geladeira para servir no outro dia, servir umas horas depois, eles não quiseram mais. Acho que o cheiro não fica tão forte, não sei o que que é, mas eles não curtiram tanto. Não sei se foi só aqui, se vocês já tiveram essa experiência também, mas isso acontece comigo. Quer dizer, confetinhos aqui, vocês entenderam com a situação aqui de casa. Recomendações e restrições. Lave completamente os utensílios utilizados para alimentação. Isso daqui é muito importante, tá? Sempre que eu dou alimento úmido para os meus gatos, eles comem e eu lavo os potinhos. O seco, a gente vai, né, repondo ração ali, não se preocupa tanto com essa limpeza tão frequente. Mas esse daqui, colocou, lavar, né, limpar, porque coisa úmida para criar mais bactérias é bem mais rápido. Ó, não deixe o alimento umedecido no comedor por muito tempo para evitar fermentação. Então, se tu deixar esse daqui, isso aqui não é que nem uma ração que, sei lá, às vezes deixa um pouquinho e pode, sei lá, vai sair o dia e deixa a ração para os gatos. Não, isso daqui é alimento úmido, ele vai começar a estragar ali no pote depois de um tempo. Então, tu não pode simplesmente botar isso daqui e sair e deixar teu gato, né, sozinho com essa comida para comer o resto do dia. Não dá. Ah, isso daqui é pontual, ele vai comer e tem que ser servido em porções que vão estar bem conservadas, certo? Sempre importante lembrar isso. Deixa sempre a água limpa e fresca, limpa e fresca. A disposição do seu gato, de preferência, próximo ao alimento. Há controvérsias, né? Depois, outro dia a gente fala mais sobre água, mas há controvérsias. Leve seu pet regularmente ao médico veterinário. Amassar a lata antes de descartá-la. Isso daqui é importante, né, a gente amassa para não acontecer de cachorros, né, alguém pegar esse lixo na rua e se cortar com a lateral, tentando comer o que está dentro. Apesar de que o correto, que é o que eu faço aqui em casa, é limpar isso, né? Então, depois que tu serve, tenta dar uma limpada nessa lata, uma boa prática, para deixar sem resíduo nenhum e evitar que algum animalzinho de rua tente virar o lixo para comer alguma coisa que está aqui dentro, que provavelmente vai estar estragada ou vai fazer ele se machucar, ok? Bom, validade de dois anos após a fabricação, alimento completo para gatos, sem corantes e sem conservantes, com carnes selecionadas. Vamos ver, então, os ingredientes. Eu vou ler os cinco primeiros ingredientes de cada uma das lotinhas, só para a gente ter uma base do que é que vem em cada um. Essa parte é sempre muito tenebrosa para mim, porque eu sou vegetariana e só de pensar nessas partes de animais aqui. Mas ok, eu tenho que pensar que eles são carnívoros, é outra história. Vamos lá. Esse daqui é o de atum e sardinha. Carne mecanicamente separada de aves. Atum e sardinha. Miúdos de aves. Água. Colágeno natural. Carne de sardinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses foram os cinco primeiros ingredientes, né? Pela lógica, os primeiros seriam os que tem mais. Então, essa é a composição principal desse daqui. Mas, né? Tem outras coisas, só falando por cima. Tem batata doce, tem isso aqui de arroz, tem várias vitaminas, tem cenoura. Tem uma mistureba aqui, né? Tem muitos ingredientes. Muito. Esse daqui é o de salmão. Carne mecanicamente separada de aves. Miúdos de aves. Água. Colágeno natural. Carne de peixe. Então, acho que eu estou percebendo um padrão, né? Tipo, tem a base dele ali é uma coisa. E o quinto ingrediente é que começa a trazer o que seria o sabor da lata. Esse, o de carne fraca. Carne mecanicamente separada de aves. Miúdos de aves. Água. Pele suína. Cenoura. Tá? Então, esse daqui é o terceiro. O último que faltava, eu vou mostrar para vocês. Agora, a gente vai para a prova final, a prova real, né? Que é ver se os gatinhos gostam. Porque é eles que vão decidir se eu boto no potinho e eles não gostam, não querem comer. Significa que não deu certo. Não adianta, pode ser o melhor alimento do mundo se eu colocar e eles não gostarem. Não adianta, porque eles não vão comer, não vai empurrado. Ok? Então, se ligue nas próximas cenas, que eu vou mostrar o que eles acharam de cada uma dessas latinhas. Acabei de servir aqui o sabor atum e sardinha para eles. É bastante comida, né? É 280 gramas. Então, deu bastante. Ó. É um pratinho de... Festinha infantil, né? De festinha de aniversário. E olha só a quantidade que deu. Obviamente, ao menos, acredito que eles não vão comer tudo isso, porque eles sabem o limite deles. E ó, vem pedacinhos, parece ser cenoura. Eu tô servindo tudo de uma vez para os dois, porque eu sei... Que depois que eu abro aqui em casa, eles não comem mais. Tipo, se eu guardar na geladeira para comer outro dia, eles não vão comer. Então, eu vou servir aqui e vamos ver o que eles vão comer. Vou dar ali, o Adam já tá na porta esperando. Vamos ver se o Adam e o Adam vão provar. Quer, Adam? Quer? Aqui, ó. Pega esse peito. Sim? Ó, ele fica esperando, ó. Ó. Gente. Sim? Sim? O que o Oliver está comendo? We are the champions Eu nem acredito nisso Se vocês já assistiram outros vídeos Vocês sabem que é difícil o Oliver também, né? É, gente, foi aprovado Apesar de o Adam não ter se empolgado demais No primeiro pratinho que eu botei Ele deu umas lumbidas e logo já saiu Nossa, está comendo Acho que ele só estranhou um pouquinho a textura Porque está acostumado mais a comer sachê Mas agora estão os dois comendo Muito bom Então, atum e sardinha Está aprovado Ele serviu de salmão agora Ele é bem semelhante do outro Ele também tem umas partezinhas que parece ser cenoura ali A textura de patê É um patê bem molinguinho Até ele não é tão duro quanto alguns outros que eu já vi por aí E agora vamos para a prova Gosto dessa, hein? Sim Provado pelo Adam E aí, Oliver? Provado ou não? Não Gente, não O Oliver não aprovou esse aqui Não rolou para ele Acabei de servir esse de frango e carne Ele é um pouquinho diferente dos outros Ele tem meio menos dos pedacinhos laranja Ele tem umas coisas aqui que parecem gordura Sei lá o que é isso E... Eu também achei ele um pouco mais durinho Um pouco mais sólido Vou dar para os gatinhos agora Quer Oliver? Hum? Ceixezinho? Ou melhor, patêzinho? Hum? Vamos comer? Vem? Vem cá Oliver Que amor Aqui, ó Não Não Ai, Arthur, o que você acha desse? Gostoso? Gostou, gente Está comendo Está aproveitando Dar o status final para vocês O Oliver só comeu daquele primeiro mesmo O Adam comeu de todos E eles sempre deixam bastante, tá? Eles não comem até o final Porque é muita comida Então eles comem um pouquinho Quer dizer Mais o Adam, né? O Oliver só naquele dia Só Naquele primeiro Que eu dei um por dia, tá? Vocês estão vendo a sequência Mas foi um por dia Hum? Bom Mas o Adam come um pouquinho E depois No fim do dia ele come mais um pouco Mas é muita comida mesmo, tá? Então Vale mais Se o teu gatinho não se importa De comer Ele estando na geladeira, né? De comer no outro dia Ou se tu tem vários gatinhos E tu consegue dividir uma lata Bem pura Para todos Mas Sabor O Adam aprovou O Oliver não Só o primeiro Bom Era isso Espero que vocês tenham gostado De ver aí O que que os gatinhos Acharam De cada uma dessas latas E também Conhecer E saber um pouquinho mais Sobre elas Certo? Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Até a próxima O que que vocês tenham gostado?